Então, hoje é dia de sair de Mossoró, que está a 40 quilômetros aqui, e até Fortaleza, no Ceará. Essa é a ideia. Nós estamos a uns 100 quilômetros da divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. E chegando lá, a gente mostra no mapa qual foi o percurso dos últimos dias, porque hoje a ideia é cair na estrada logo e fazer o dia render para não pegar tanto calor da tarde na BR aí, no asfalto. E pensa numa noite de barulho. Vamos nos despedindo da nossa casa de ontem, posto zero a volta. Olha só aonde já está o sol, gente. São seis e meia da manhã e o sol está alto, porque faz horas que é dia já. Olha só como muda, como tem diferença. Mas é isso aí. Agora pegar a estrada, 300 quilômetros seria o nosso destino de hoje, Fortaleza. Lá a gente vai se encontrar, depois de muito tempo, com uma prima, a prima Vera. Até lá tem muita estrada ainda para a gente, calor, se bem que agora está um pouco fresquinho. Então vamos aproveitar para rodar o máximo possível enquanto não esquenta tanto, porque pensa num calor ontem. A noite foi tranquila, ninguém incomodou, bem sossegado dormindo nesse posto. O problema é que aqui ainda é região de fruta. Então à noite o pessoal dos caminhões acelera bastante por aqui, os caminhões menores. E é um entra e sai lá no posto bem grande. Com isso, um pouco de barulho. Mas não dá nada, faz parte. Agora partiu acelerar, sair do Rio Grande do Norte e entrar em mais um estado que eu nunca estive. Entrar no estado do Ceará. Chegamos a Mossoró, que está aqui na nossa direita. E aqui é um contorno viário para desviar o centro da cidade. Que vai fazer a gente sair lá na frente, depois do centro, para continuar seguindo o sentido Fortaleza. Aqui deu caca logo cedo. E aqui é um contorno viário para desviar o centro da cidade. Não. Não. Olha aí galera, olha onde a gente chegou É isso aí, depois de rodar quase 100km já, são 8h10 da manhã A bordo da nossa companheira Big Pop, 6 cilindradas Chegamos a mais uma divisa de estado Mais um estado que eu nunca tinha passado Mais um estado da nossa expedição pelos 4 pontos cardeais do Brasil Até logo Rio Grande do Norte, estado maravilhoso E agora seja bem-vindo, será? E agora a gente vai ingressar em mais esse estado E vamos em busca da capital, Fortaleza E é isso aí, bora pra estrada porque a vida tá passando Dá uma olhada na quantidade de moinhos de vento São gigantes? Não, são moinhos São gigantes? Não, são moinhos Quem aí assistiu? Don Quixote Saímos daquela beira que leva a Fortaleza agora Porque são 9h da manhã, 9h15 E faltam só 150km pra chegar em Fortaleza Então tá cedo ainda E essa outra rodovia aqui Dá até na praia de Canoa Quebrada Tão famosa, né? Então, bora lá dar uma conferida Ver como é que tá a cor do mar hoje Então galera Chegamos Na praia de Canoa Quebrada Primeira praia aqui do litoral Do Ceará Muito top Dá uma olhada nisso aqui Balancinho pra tirar aquela foto As jangadas ali embaixo O mar Coisa mais linda Aqui Tem aquelas plaquinhas tradicionais Ó, pipa A gente já tava 434 Ai, ai, ai É legal demais A pop tá ali no fundo Olha aqui Tem até um banquinho Pro cara sentar E olha só essa vista Cara Lá no fundo As eólicas Cara E esse mar É surreal Simplesmente Obrigado Deus Não tem como não se emocionar Chegar num lugar assim Sensacional Pega essa vista E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Vamos para a estrada então, mais 150 km. quilômetros até a Fortaleza e pensa um calor agora já vamos ver se a gente acha um coco gelado lá na praia tava muito caro mas para cá eu acho que vai ter até aparecer umas propagandas já achar um coquinho gelado é nóis e olha aí ó não é que nós achamos um coco gelado mesmo e pensa uma coisa que tá boa cara geladinha vendo o ladinho da estrada aqui lá na praia tava o mais barato que eu tinha visto era quatro real e nem é gelado tão gelado pelo menos e tinha de cinco também e tal e aqui tá dois cinquenta então dá para tomar dois com o preço de um enquanto isso a foto descansa mudança de rodovia essa aqui é a ce040 rodovia estadual duplicada que vai levar aqui de aracati eu acho que é até lá na capital fortaleza estáでしょう aqui a lá na capital fortaleza em kalah Transcrição e Legendas Pedro Negri Dá uma olhada quantas pás das torres eólicas aí abandonadas Estamos quase chegando em Fortaleza Olha que top essas passarelas aqui, cara Já passei três, cada uma de um jeito Igreja, bonita por sinal Trédio pichado Viaduto pichado Agora vamos procurar Aonde se esconde a minha prima Bom, estamos chegando Aqui diz que é por aqui Tchau! Tchau! Tchau!